Em parceria sólida com uma empresa italiana, pioneira no ramo de ciclismo, oferecemos nas nossas peças forros de conceito e engenharia de última geração em relação aos forros de alta densidade existentes no mercado. Somos a única empresa na América Latina licenciada para o uso deste material. Os forros Mauro Ribeiro Sports não possuem colas, costuras ou gel. Isso mesmo, nossos forros não possuem colas ou costuras, porque são produzidos a partir da fusão de suas partes. E não possuem gel, porque o gel não possui memória elástica, não permite a respirabilidade e a sua durabilidade é de curto prazo, o que pode vir a ocasionar o rompimento do material com possíveis focos de assaduras, além de acumular umidade e proliferar bactérias. Nossos forros apresentam a tecnologia Skyrimverso na sua estrutura, cujas fibras mais densas ficam na sua parte inferior em contato com o cilindro, enquanto sua estrutura lisa encontra-se na parte superior em contato com a pele. Esse sistema garante um excelente ajuste anatômico, rápida resposta sobre o impacto e a eliminação de atrito nos pontos de movimento. Seu revestimento em tecido extra garante melhor adaptação, respirabilidade e conforto na hora do pedal, além de possuir propriedades bacteriostáticas nos fios, que impedem a proliferação de bactérias e promovem o controle de odores. Além de possuírem menor elástica, nossos forros são flexíveis e não deformam. Faça o teste! Faça o teste!